Hoje vou falar sobre resistência, quantidade ou variação, dois tipos de resistência Começar logo mandando um salve para geral que curte o canal, compartilha e comenta aqui Estão sempre acompanhando meus vídeos, é nóis O nosso corpo apresenta capacidade física como velocidade, flexibilidade, força e resistência Vamos entender o que é resistência Resistência, quando o corpo tem facilidade para suportar o cansaço Também podemos dizer que resistência é a força prolongada Um ponto importante é também você trabalhar bem a sua respiração Para ganhar um melhor desempenho em suas sessions Entre a quantidade e a variação No começo eu treinava muita quantidade Eu não ligava muito para batalhar, fazer outras coisas, tipo a apresentação Mas ao ponto que eu comecei a batalhar eu vi que o foco era a variação Por conta da variação você acaba pegando mais resistência múltipla, diferente no seu músculo A quantidade, por mais que você treine, você acaba se limitando apenas naquilo que você está treinando naquele momento Mas a variação é completamente diferente Além de você estar trabalhando melhor o seu corpo, ainda você vai estar desenvolvendo novos movimentos E deixando mais resistentes os seus próprios movimentos que você já tem, já usa para batalhar ou para se apresentar A quantidade ela é boa no começo, onde você está aprendendo movimento Aí você começa a treinar a quantidade para deixar o seu movimento mais perfeito, mais leve A variação ela é simplesmente a mistura de movimento O que você já tem e o que você ainda está aprendendo Para desenvolver uma melhor condição de resistência Misture sempre todos que você saiba com o que ainda você está treinando Tipo eu sei o flare, o moinho e não sei o iflare Eu vou misturar o flare e o moinho numa mesma sequência Quando eu estiver voltando ali, que pegar a base, eu tento encaixar o iflare junto também Mesmo que eu não saiba, a resistência é essencial para um b-boy Principalmente os que batalham Vou dar um exemplo aqui Quando você for disputar um 7-2-smoking Vai precisar muito, o seu corpo vai exigir muito da sua resistência Ao ponto da terceira entrada para lá, o corpo já começa a apresentar sinais de cansaço e fadiga Aí os que tem muita resistência acabam suportando isso com mais facilidade Seu corpo consegue mandar várias entradas com pouco tempo de descanso Mas yoga, como é que eu ganho minha resistência? Simples Com bastante suor e muito treino pesado 4 dicas aqui para melhorar sua resistência Trabalhe muito bem sua respiração Tenha sempre uma boa alimentação Beba bastante água nos treinos e após os treinos E a quarta, tente descansar muito bem após os treinos Tente dormir bem O descanso após o treino é essencial para seu corpo voltar à revitalização Lembrando aqui também de trabalhar muito bem a sua variação ou quantidade Não importa Se esforce bastante para que o resultado chegue mais rápido Um jeito de trabalhar sua resistência é colocando os movimentos mais difíceis que você tem Numa mesma sequência Ao ponto que você acerta um movimento, você já vai pensar no próximo e ao mesmo tempo trabalhar sua respiração Para que o corpo não canse mais rápido Vá aumentando o nível de dificuldade dos seus movimentos ao longo da sequência E misture bastante os seus movimentos como Flare, Moinho, Swipe, iFlare, Halo O que você tiver aí, ponteiro O que você puder mandar numa mesma sequência Manda e não economize movimento É isso aí galera Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Comentar os vídeos E divulgar nas redes sociais É nóis Vou ficando por aqui Mais um vídeo aí feito com sucesso Até o próximo Fui pesquisar e achei resistência Um ato de resistir Acabou, acabou, acabou